a área de limpeza a gente tem vários estande ó várias coisas legal vários carrinho um carrinho desse aqui por exemplo olha que legal e não sei se a gente é muito chique 6.285 será que é o valor dele é o código é bom mas é isso aí ó tem vários vários carros chico olha só bagaceiro o final da tampa lógico é carrinho com suaveira é muito legal o nosso aqui é chique é carrinho demais é muita novidade e tem muita coisa para gente mostrar mais galera a gente andar corredor tudo repleto a gente tá mostrando mais ou menos mais uma assim por cima porque não é área né galera olha só que legal aqui ó acho que para fisioterapia roupa o cabra fica ali pedala sem sem fazer esforço nenhum ó a gente já tá fisioterapia alguns anos sei lá o cara só pedalando aí e aqui também tem mais coisa a hora que chique é muito legal né muito legal mesmo vamos andar aí vou tá atorando gente vamos que vamos